Eu quis te conhecer, mas tem que aceitar, a verá, ao nosso amor eterno, não dá. Pode ser que eu era uma eternidade, de novo em frente, como eu senti vontade. Pode ser que eu era uma eternidade, eu quis te conhecer, mas tem que assistir, a verá, ao nosso amor eterno, não dá. Pode ser que eu era uma eternidade, eu quis te conhecer, mas tem que assistir, a verá, ao nosso amor eterno, não dá. A verá, ao nosso amor eterno, não dá. A verá, ao nosso amor eterno, não dá. A verá, ao nosso amor eterno. A verá, ao nosso amor eterno, não dá. 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 Pode ser que eu era uma eternidade, de novo em frente, como eu senti vontade. A verá, ao nosso amor eterno, não dá. A verá, ao nosso amor eterno.